Hoje eu olhei o céu da minha janela e no meu coração a presença tão bela Jesus sorrindo e dizendo pra mim, pra mim, pra você e pra sua família Preste atenção, vem deposita em minhas mãos todos os seus problemas Levante esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem em mim Quem vem a mim se alimenta do pão da vida Quem segue meus passos, não sente as feridas, tenha paz que dou, é feliz em mim Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos becos Nos guetos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam que a felicidade é riqueza ou poder Piedade daqueles que pensam que a felicidade é riqueza ou poder Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração Sabe o que é Jesus no coração? É a paz Em meias lutas, as aflições, as perseguições, as injustiças da vida Mas a paz, só Cristo pode dar Essa é a verdade Deus abençoe você e toda a sua família Amém? Um abraço Amém? Amém